Fala galera, tudo bem com você? Meu nome é Jovem Nerd e hoje eu estou aqui porque eu vou jogar um jogo chamado Hissing in Car 2, Hissing in Car, eu acho que é assim, então vamos pro vídeo Bom galerinha, já estou aqui dentro do jogo, olha que lindo É só ter esse carro aqui mesmo, é vou ter que gravar com esse carro mesmo, mano, não é gravar, é fazer, é jogar Uhul, acelera bichinho, vamos lá, é o objetivo do jogo gente, é não bater, eu acho que vocês já sacaram E eu nunca gravei vídeo fazendo isso, meu Deus, sai da frente Bim Bim, sai da frente, sai da frente Bim Bim, olha o carro aqui Oi colega, tá pensando o que, e aí, a gente Vamos ver onde eu consigo, até onde eu consigo chegar Gente, se aparecer comercial eu já corto na hora, tá bom, eu vou cortar o comercial Se aparecer comercial eu já corto Vamos lá Agora eu vou dirigir normal, vai Vou mostrar a canção musical ali pra começar a dirigir normal Vai, dirigir normal até bater Eu vou acelerar aí o vídeo depois Ai, gente, vou acelerar o vídeo aí Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Vou fazer uma atrapassagem aqui, gente Uhul Vou fazer uma atrapassagem Eu tô dentro do caminhão, gente Eu tava dentro do caminhão Não, vou tentar fazer isso de novo Vamos ver aqui Eu acho que é, eu acer Vamos ver Vamos fazer uma atrapassagem de novo Vamos, eu voltei aqui depois do comercial aqui Tive que cortar o vídeo ali Porque não podia aparecer comercial de jeito nenhum Não pode aparecer comercial Nunca pode aparecer comercial Eu não tô a deixar E, gente, vamos terminar aqui Com honras Na velocidade Vamos ir tentar o mais rápido aqui E eu termino o vídeo Tá bom? Vamos lá Olha lá Atrapassagem bonita E ele passa Passou E ele passou Vamos ver a minha compulsão Não valeu Não valeu Porque eu tava tentando fazer aqui, ó Eu tava mudando a câmera aqui pra baixo Como vocês agora tão vendo eu aqui Vamos lá Vamos ver Qual é o máximo de recorte Vamos lá Vamos ver Acelerar o vídeo aí Não vou acelerar nada Bom, eu vou terminar o vídeo aqui Tá bom? E se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal aí embaixo Ative o sininho de notificação E deixa nos comentários Tipo Uhul Até mais Muito obrigado por assistir esse vídeo Tchau